Boa noite a todos, meu nome é José Roberto e essa história se passou com meu avô quando ele morava em um vilarejo no interior de Minas Gerais. Naquela época, entre os anos de 40 e 50, as pessoas respeitavam mais o período da quaresma. Não havia festas ou comemorações no período e ninguém saía de casa à noite. O meu avô era casado de novo e já tinha o filho Antônio, irmão mais velho do meu pai. A família morava em um pequeno sítio, distante cerca de 5 quilômetros da área urbana do vilarejo. Uma noite, meu tio teve uma forte dor de ouvido. O meu avô não teve escolha a não ser e ia até a comunidade, pois lá havia uma farmácia. O meu avô, Sigrilo, selou seu cavalo e partiu pela estrada solitária, iluminada apenas pela rua. Passava das nove horas, horário em que meu avô já estaria dormindo. Ele seguia tranquilo pela estrada. Ao se aproximar do antigo cemitério, o cavalo parou e começou a bater as patas no chão, como se pressentisse alguma coisa. A princípio, meu avô pensou que poderia ser uma cobra e desmontou para olhar o caminho. Como não viu nada de diferente, ele foi montar no cavalo de novo. Mas, nessa hora, o animal empinou, relinchou e saiu correndo, derrubando meu avô e voltando a gente parada pela estrada. O meu avô se levantou, pegou uma faca que levava na cintura e começou a olhar para todos os lados, temendo ser vítima de um assalto. Foi quando ele olhou na direção do cemitério e viu uma figura branca, parecendo uma pessoa vindo pela estrada. Aos poucos, o meu avô notou que a figura parecia uma mulher, vestida de branco. Mas o que a mulher estaria fazendo aquela hora, caminhando uma estrada solitária? Pensando estar tendo uma visão, meu avô permaneceu imóvel, enquanto a figura se aproximava. Ao chegar mais perto, a mulher abriu um sorriso e disse, Boa noite, querido. Linda noite para passear, não acha? A mulher era linda, com cabelos grandes e negros, usando um vestido branco, quase transparente, que permitia ver as formas do seu corpo perfeito. Como meu avô permaneceu calado, ela se aproximou e, tocando em seu braço, falou, quase sussurrando em seu ouvido. Qual o problema, querido? Não gosta de mulher? Olhe para mim, serigo. Eu sou a mulher que todo homem deseja. Sou a mulher que você sonha. Olhe para mim, não tenha medo. Eu sei que você me quer. Você pode me possuir aqui, agora, nessa estrada, se quiser. Ao ouvir o seu nome e sentir o toque gélido da estranha mulher em seu braço, meu avô olhou para ela e disse, Eu não tenho medo de fantasma. Então, ele enfiou a mão no bolso da calça e tirou um terço e começou a rezar, fechando os olhos para não olhar para a estranha figura à sua frente. Nessa hora, a mulher deu uma gargagada e se afastou um pouco dele. Ela começou a dançar, tirou o vestido, ficando completamente nua, ordenando que meu avô olhasse para ela. Mas o homem era muito religioso e começou a rezar ainda com mais força, se ajoelhando e pedindo proteção de Deus. Foi quando a mulher se aproximou, o puxou pelos cabelos e fez com que ele olhasse. Você vai ser meu de um jeito ou de outro, disse a mulher. Nesse momento, o meu avô pegou a faca que trazia na sua cintura e cravou com toda a força na perna da mulher e gritou de dor e o largou na hora. Deitado no chão, ainda com um terço em uma das mãos, o meu avô viu a mulher tirar a faca da perna e olhar para ele com muita raiva. Uma luz forte a envolveu e, de repente, ela se transformou em um demônio horrível, com grandes garras e presas. Apavorado, o meu avô correu para o cemitério, em uma tentativa de escapar do monstro. Quando ele foi pular o muro, aquele demônio veio voando, o agarrou pelos ombros e o jogou para dentro do cemitério. Atordoado pelo tombo, meu avô viu aquele monstro se aproximar. Eu ia me divertir com você um pouco antes de matá-lo, mas agora vou devorar seu corpo e sua alma, pois você me feriu, seu desgraçado. Depois de acabar com você, vou atrás de sua família, disse o monstro. Ao ouvir que sua família corria perigo, o meu avô, corajosamente, se levantou e partiu em direção ao monstro. Mas o demônio pegou pelo pescoço e o levantou com uma só mão, enquanto abria a boca para morder o pescoço do meu avô. De repente, meu avô ouviu uma voz que parecia estar dentro de sua cabeça, que dizia, Joga o terço dentro da boca do demônio. Meu avô então se lembrou que ainda estava segurando o terço e o atirou com tudo naquela boca enorme. Imediatamente, o demônio o soltou e começou a urrar de dor. Meu avô então notou que o terço queimava a boca do monstro, de onde saía um líquido preto que parecia sangue. O demônio se debatia e levava as mãos até a boca, tentando tirar o terço. Mas a cada tentativa, o objeto sagrado parecia afundar ainda mais naquela pega amaldiçoada. Então, chamas envolveram o corpo da besta, que gritava ainda mais alto. Finalmente, um clarão muito forte surgiu. E quando tudo se acalmou, havia apenas marcas de queimado no chão e o terço intacto. Meu avô pegou o terço, rezou uma última vez, agradecendo a proteção divina. E foi saindo do cemitério. Foi quando ele viu seu cavalo voltando devagar pela estrada. Ele montou no animal e voltou para casa, onde contou tudo para sua esposa. Mostrando, inclusive, as marcas no pescoço. Resultado das garras do monstro. O meu avô, Serigo, acreditava que essa história era uma lição para ser aprendida e que as pessoas nunca devem desrespeitar a religião ou menosprezar o mal. Pois ele existe e está a nossa espreita, esperando um momento de fraqueza. Boa noite e obrigado por contar a história do meu avô e a mulher demônio da quaresma. Olha, gosto muito do canal. As histórias são muito boas. Vou contar outro relato, mas dessa vez não foi comigo. Foi com os meus dois tios. Um se chama Jeová e o outro Francisco. Numa noite de sexta-feira, os dois decidiram ir para a igreja. E o culto terminava quase dez horas. Quando terminou o culto, os dois ainda demoraram um pouco para voltar para casa. Ficaram conversando com os irmãos da igreja. Aí, depois de um tempo, decidiram ir embora. E o meu tio Francisco vinha mais na frente. Antes de chegar em casa, o meu outro tio, que vinha atrás, sentiu um arrepio estranho. Tio Francisco viu uma mulher parada ao lado da casa. Ela era muito estranha. O meu tio Francisco logo foi dizendo. O que você está fazendo aí? Pode ir embora. Aí não tem nada para você. E meu tio Jeová, que é muito medroso, aí sim que se tremia mesmo em escutar o tio Francisco falando aquelas coisas. Meu tio Francisco continuava a dizer para aquela mulher. Vá embora, não tem nada para você. Quando ela se virou para eles, o rosto dela era esquelético, com um pouco de carne podre. Meus tios sentiram um cara frio bem forte. Tio Francisco repreendeu em nome de Jesus. E aquela coisa sumiu. E antes do meu avô morrer, ele viu ela também. Em outra oportunidade, eu conto como foi a experiência do meu avô com essa coisa. Uma boa noite.